Boa, entra no trem, entra no trem, entra no trem Vai reviver, tá indo reviver o cara Tá sem chute o cara aí O outro reviveu, o outro reviveu lá atrás Caralho, eu dei HS no cara lá atrás Caralho, atrapalou o cara, what the fuck, velho Meu Deus Gobrão, é perigoso, tá ligado, é o terceiro no trem Tá de fudinho, velho Olha ali